Eu testei cada uma dessas caixas aqui do Keydrop, mas tem uma que eu ainda não consegui superar. Nessa caixa eu quase que nunca consegui dropar um item bom e todas as vezes que eu fiz uma batalha usando essa caixa eu sempre me dei mal. Hoje tá na hora de mudar isso porque eu vou abrir pelo menos 100 ou 200 dessa caixa até eu conseguir dropar algo de bom dentro dela. Vocês vão ver que a gente vai conseguir tirar um item e não vai ser fácil, isso que eu já vou adiantando, porque essa caixa não é brincadeira. É a caixa Joker, essa caixa aqui meu amigo do Keydrop, essa caixa é quase como se fosse uma caixa da Valve. Eu acho que eles criaram essa caixa pra simular uma realidade aumentada como se você estivesse dentro do CS. Porque tem uma pegadinha aqui nessa caixa, 80% das vezes cai essa 5-7 aqui, Angry Mob, que custa de 3 a 14 dólares dependendo do float dela. Mas essa caixa não dropa só porcaria, porque apesar de ser uma chance baixa de 17% de vir algo consideravelmente bom, temos alguns drops aqui que são insanos. Começando por essa fineira de facas, temos aqui Alp Lightning Strike, podemos dropar a Kavukan, até mesmo uma M4OS Hot Rod de mil dólares e a Jiggle Blaze também pode cair aqui nessa caixa. É uma caixa que me parece ser troll se você vier e abrir apenas uma ou algumas, porque você vai gastar 40 dólares e geralmente não vai ser algo muito bom. E essa K Red Shot que a gente acaba de conseguir, eu vou fazer um upgrade aqui tentando pegar uma faca sem muito pensamento aqui. 5% de chance. Olha, sabem as coisas. Ai, ficou perto. Bom, eu vou vir aqui na página de batalhas de caixa, porque o meu interesse vai ser criar uma batalha com muitas dessa caixa Joker. É o único jeito de você conseguir dropar algo bom nela, se você abrir bastante. Bastante não é só 10, na verdade eu tô pensando em mais. Eu ia abrir umas 20 de uma vez aqui. Vamos pra primeira batalha pra sentir. Se eu já não pegar 10 dessa 5-7, eu fico feliz. Primeiro item. Vamos lá, segundinha. Mesma coisa na segunda caixa. Eu já tô até vendo onde que isso vai parar, mano. Opa, só eu que dropei coisa boa. 113 dólares. Pagou as três primeiras caixas. Vamos lá. 5-7 de novo. Voltamos pro quase prejuízo, só que a gente tá mecendo a batalha, então é isso que ajuda. Opa, opa, opa. Pela primeira vez, mano. Faquinha, velho. Eu já abri essa caixa algumas vezes. Sempre dropava aquela 5-7, mano. Por isso que eu sempre ficava de cara. Mas a primeira batalha é começar com uma faca. Na quinta caixa. E agora uma Vulcan. Isso é muito bom, mano. 160 dólares. Já tá pagando quase 800 dólares essa batalha pra quem vencer. Alpa Edifier. Beleza, Battle Card. Não tem problema. Precinho gostosinho. E penúltima caixa. Agora a última, mano. Isso aqui, perfeito. Podia vir mais faca. Não importa pra quem. A não ser que seja uma faca de mil dólares vai vir pra mim. Ah, mano. Ganhei uma batalha que agora... Agora eu fiquei mais feliz, velho. Beleza. 850 doll. Dinheiro no bolso. Vamos criar uma batalha com mais dessas caixas. Aqui é tudo ou nada, velho. Porque, tipo assim... Quanto mais caixa eu colocar, mais a chance de vir um item bom no meio dessa batalha. E eu vou fazer agora ela contra 3 bots. 4 skins sendo dropadas a cada caixa. No final, mano. Vão ser 60 itens pro vencedor. O cara começou com uma Masterpiece. Botezinho. Safado. Outra Masterpiece, velho. Essa é um pouquinho mais cara. Tá bom, velho. Tá bom. O que vai ganhar esse jogo vão ser as facas, mano. Acabou com, tipo, super desgastado. É a Battle Sky. Beleza. Ainda não veio nenhuma faca. 4 M7. Reveni uma vez. PQP. Não! Uma Flip Lory. Não... É isso que eu falei que ia ganhar o jogo. Uma ou duas facas. Eu acho que uma só não tá ganho ainda, tá ligado? Porque dá pra alguém pegar um item aqui de mil dólares e levar tudo. Bora. Ah, e peguei uma Vulcan. Mas uma condição bem ruim, mano. Por enquanto, eu tô em último. Ah, não. Os últimos serão os primeiros. Vai, bora. Ainda tem o quê? Umas sete caixas pra abrir. Veio uma Flip aqui. O meu bot. É o meu bot que tá levando tudo, velho. Tá de sacanagem, mano. Nossa, eu achei que aquela é a Flip. Ia cair pra mim. Eu ia ficar em primeiro com ela, eu acho. Ou perto de primeiro. Outra Vulcan. Tá bom, velho. Tá bom, mas podia tá melhor. O dinheiro que eu ganhei da primeira batalha tá indo embora aqui. E faltam só três caixas, velho. Essa caixa é muito troll, mano. Nossa, velho. O bot Sully tá levando com 720 doll em itens. Aquela Hot Rod era a vitória, hein? Era mil dólares. A última caixa. Será que vem? Ah, cara. Quanto que eu perdi? Puts. Vou criar uma batalha agora com 20 dessa caixa, mano. Será que dá pra colocar 20 caixas? Dá. Eu acho que é o limite. Não, não é. Não tem limite. 20 caixas. Pra aumentar minha chance de vencer, eu vou deixar três jogadores só na batalha. E vamos lá, velho. Vamos lá. Aqui, se eu não conseguir dropar uma faca nessas 20 caixas, tá de sacanagem. Começamos bem. Bora lá. Não precisa ser necessariamente uma faca. Dropar uma M4-1S Hot Rod, por exemplo, seria muito top, porque ela custa mil dólares. Tá bom. Nada até agora. Três 5-7 já, velho. Tô cansado de olhar pra essa 5-7. Vem. Ah. Três dela. Bora. Tem várias skins boas que podem cair. A K-Headshot não é uma delas. Nossa, custa pouco, velho. Pelo preço da caixa. A M4-1S Hot Rod não é ruim, velho. Não é ruim. Tamo chegando. Tamo subindo. A diferença agora tá pra 9 dólares só, velho. Pra chegar no topo. É só os outros bots droparem ali. Essa 5-7 ia eu dropar uma coisa boa que eu tenho primeiro. Vai. Eu avisei que a gente ia ver muito essa 5-7, mano. Essa aparece toda hora. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos perder as esperanças. Apesar de eu só estar dropando 5-7, eu tô com pouca diferença do primeiro bot. Agora passamos ele. Passamos, velho. Tamo na pole, galera. Vamos que vamos, velho. Uh. Aquela Butterfly era a skin mais cara da caixa. Essa Vulcan me ferrou. Meu Deus. Só cai essa 5-7, velho. Bora. Ah. Passou uma caramba, bicho, velho. É bait. Faltam o quê? Poucas. Seis caixas só, velho. Seis caixas e uma diferença de 100 dólares, cara. Do primeiro pro segundo. Vai. É só pegar uma faca. Uma faca, mais ou menos, meia boca e eu ganho essa batalha. Perder essa batalha aqui não vai dar pra perder. Vai. Três caixinhas e 90 dólares de diferença. Ah. Essa M4 traz imóvel lá. Mano, já era. Já era. Ah. Não acredito. Não acredito nessa M4. Por mais que eu pegue alguma coisa aí nessa última caixa, a diferença já é grande. Não vai dar. Eu sabia que eu ia passar mal abrindo essas caixas, velho. Essa 5-7, ela cai toda hora. Tipo, só cai ela. Esse que é o problema. Parece que tá bugado, tá ligado? Não sai outro item. Mas se a gente ganhar essa batalha dropando coisas boas no meio, dá pra recuperar, velho. Bora. É só sair dessa 5-7 e vir um drop bom. Até agora, só dropou a mesma skin, velho. Vai. Ai, Butterfly. Butterfly por o Bot Cyber, mano. Não tô acreditando, velho. Quase veio uma faca. Aqui era pegar uma faca melhor que a dele e levar essa Butterfly embora, hein, mano. Na moral, é só isso que precisa acontecer. Vamos, caixinha. Uh, M4 Asimov com um bom float. 100 dólares. Tamo subindo, mas tô em último ainda. Nossa, tá longe, hein. Uma diferença grande. 600 dólares. Cara, tem que vir uma faca só pra mim e uma faca boa. É isso que tem que acontecer agora. Nossa! PQP, duas facas iguais. 1.500 doll já o Bot Cyber, mano. Como que ele conseguiu fazer essa proeza, velho, nessa caixa? Como, mano? Não tô acreditando. Masterpiece. Esse drop... Mano, esse drop tá doido. Não é possível. Não é possível. Caramba, It Gama Doppler. 1.800 dólares. Caraca, se eu pegasse uma coisa boa agora... PQP. Três caixas, velho. Pela primeira vez, eu acho que eu vou desistir de uma caixa, mano. Essa caixa é impossível, cara. Impossível, mano. Na moral, velho. Todas as caixas eu consigo dropar coisa boa. Essa caixa aqui, toda vez que eu tentei abrir ela, eu me dei mal. Olha, 4.000 doll, velho. Vamos lá, pra tentar recuperar um pouco e aliviar o estresse, vamos tentar uns upgays de 10% pra facas. Bora, primeiro upgays tá na tela. Será que eu acerto? Por essa eu não esperava, velho. Caramba, será que outro 10% rola? Na moral, seria muito foda, mano. Vamos dar um modo aqui. Módulo triângulo. Bora. 11%, velho. Perdemos essa. O 10% ou nada, mano. O 10% ou nada. E tá lá, velho. Upgrade na tela. Bora. Será que vai? Será que vai? Galera, sacrifiquei aquela Doppler que eu acabei de pegar e dá pra abrir 6 caixas Joker. Eu vou colocar 7. Última chance, talvez, dessa caixa, cara. Impossível, mano. Se vier... Não, se vier 7, 5, 7. Eu acho que eu paro. Primeira. Vai, segunda caixa. Tô com o maior pressentimento, velho. Bora. Beleza. Alp, latina, strike. Uh, moleque. É isso que eu tava falando. É disso que a gente precisava, velho. A card shot. Putz, eu achei que ia valer bem mais a card shot e menos card. Dá pra perder ainda, mas acho que não vai acontecer. Tá tranquilo, mano. Eu acho que eu vou até pegar essa Alp, latina, strike pra jogar com ela, velho. Vai. Alp, onitage. Duas AWPs, velho. Nice, mano. E a última caixa. Uma card shot que veio pra gente. Mil dólares recuperados na última batalha. PQP, velho. Eu tô meio curioso porque eu tô com umas facas Doppler aqui no meu inventário do Keydrop. E volta e meia eu tento pegar elas. Mas eu espero aparecer uma que tem uma phase diferente pra pegar. Eu não gosto de pegar umas com phase comum. Ao mesmo tempo, deixa eu dar uma olhada no Skin Changer aqui. Eu tô pensando se eu faço ou não a doideira de tentar upgrade pra Gungner FN. Ou se aparece uma aqui no Skin Changer. E talvez eu consiga, tipo, juntar essas duas aqui e trocar. Mas o item mais caro que tem aqui é uma Pandora Wellworn. Bom, eu não tenho certeza ainda do que eu vou fazer com essas skins. Mas enquanto eu penso, vamos tentar um upgrade de 11% aqui pra essa Shadow Daggers, mano. Será que dá? Parou! Vou tentar de novo antes que esses upgrades aqui me consumam, mano. 14% é pouco. Acho que eu vou botar aqui uns 20%. 20%! Vai, mano. Vai, vai. Tá dentro. Tá dentro. É isso, mano! Beleza! Aqui deu bom, velho. Galera, em breve, essas faquinhas Dopplers que eu tô juntando aqui. Todas essas Dopplers, mano, eu vou basicamente colocar uns sorteios pra vocês aqui no Keydrop. Já tá rolando um, que o link tá na descrição, logo abaixo do link aqui do site. Você pode colar e usar o meu código LOGIN pra ganhar 10% de bônus nos depósitos. Inclusive, você pode participar desse e dos futuros sorteios que eu vou fazer. No caso, o sorteio aqui que tá rolando vai dar pra dois vencedores facas Dopplers. Uma Flip Doppler e uma Ursus Doppler. Galera, então é isso. A gente se vê na próxima aqui no Keydrop. Um abraço. Falou!